Agora você viu o que o presidente Bolsonaro falou sobre essa questão da Amazônia, do ouro, do roubo, tudo isso que aconteceu. E agora eu vou botar aqui o que a general falou sobre isso. Depois, se vocês quiserem, depois que vocês quiserem, a gente pode fazer uma live para traduzir tudo o que esse general disse. Porque vai ser uma live longa. Mas eu acho que é muito importante da gente assistir essa live. Mas vai ser, se vocês quiserem, no futuro, o que seria uma live longa. Essa aqui. Olha o que esse general... Por exemplo, você sabe que nos Estados Unidos, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, então as Forças Armadas Americanas, eles têm generais que tomam conta de regiões. Você divide o mundo em regiões, e o general responsável pela região da Sul-América, quer dizer, América do Sul, é esse general. Ele está responsável em viajar, em proteger a América Latina. Então, esse general, é muito importante a gente ouvir o que ela fala. Vou botar somente uns 10 minutos, depois, porque eu vou ter que traduzir. Eu não sou profissional de tradução, tá, pessoal? Então, às vezes, é difícil você traduzir. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor, tá? Aqui ele faz uma introdução. Aqui ele está dando uma introdução de quem é ela. Ela é responsável pelo Sul, né? Ela é responsável pelo... Quando eu digo responsável pelo Brasil, me entenda, não tire do contexto. Ela foi apontada pelos Estados Unidos para vigiar o que acontece no Brasil, tá? Não é que o Brasil tem ela como responsável, não é isso, tá? Espero que você entenda. Então, ela está responsável pelaquela área da geopolítica. É ela. Então, ele dá uma introdução dizendo que ela é paraquedista, ela pilota helicóptero, ela foi em duas guerras, participou nas duas últimas guerras, ela soltou de paraquedas nessas últimas duas guerras, tiveram um salto de paraquedas. Ou seja, é mulher fera, tá? É mulher fera, mano. Um paraquedista, dirige helicóptero. O marido dela também é um general e ela tem uma filha. Então, ele faz um resumo rápido, dizendo que ela é general, o marido é general, participou em duas guerras e, assim mesmo, consegue criar uma filha. ou as dificuldades que você também ter de uma pessoa estar no exército, né? Deixa eu botar aqui quando ela começa. E isso significa que você tem amigos e neighbors muito perto de lá. Você tem neighbors que você confia em. Você tem neighbors que... E como você definir essa parte do mundo e o que importa lá em termos de interesses de segurança nacional e interesses do país? Como que você define essa parte do mundo? Brasil, Argentina, América do Sul, América Central. Como você define eles? Ok. Muito obrigado. É bom estar aqui. Muito obrigado por estar aqui. Eu chamo eles a nossos... Então, ela fala do Caribe, da América do Sul e da América Central. Então, ela é responsável por toda essa área. Eu os chamo... Esses são os nossos vizinhos. Esses são os nossos vizinhos. O que é que um vizinho significa pra você? Quer dizer... Quer dizer... Vizinhança quer dizer que eles são os nossos vizinhos. O que é que isso significa pra você? Que eles são amigos, são conhecidos, são pessoas que estão próximas da gente. Você tem vizinhos que você confia. Você tem vizinho que você protege a sua vizinhança. Você tem vizinho que você pede ajuda se você é necessário. Ou seja, pensa numa vizinhança. Pensa aí onde você mora. E você sabe, o cara da esquina é aquele cara que ajuda. O outro cara é o cara que toma contra da rua. É o cara que protege a rua. Ela está explicando que a América do Sul, a América Central, é, na visão dela, os vizinhos dos Estados Unidos. Então, o nosso trabalho é protegê-los, é ajudá-los, é tentar estar com eles. É isso que ela fala. Nós estamos juntos. Assim que eu vejo o Sul. E essa muito... Essa região muito importante. E eu a vejo com uma 20-yard line. Não sei se vocês entendem de futebol americano. Hoje tem o Super Bowl. Estou saindo para trabalhar no Super Bowl. Mas o que acontece? No Super Bowl, quando ela fala 20 jardas, é que você está próximo a fazer o gol. Se você está próximo a fazer o gol, você tem que proteger mais e o outro time pode querer atacar. E fazer uma analogia do esporte. Nós estamos a 20 jardas dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil, a Argentina, a Colômbia estão muito próximos aos Estados Unidos. E ela está fazendo uma analogia de futebol. Ou seja, os Estados Unidos não querem um comunismo nessa área. Porque você estaria próximo aos Estados Unidos. Não é que necessariamente os Estados Unidos gostem do Brasil ou da Argentina ou desses países. É que é interesse na geopolítica que esses países não se contaminem com o comunismo. Os nossos adversários sabem disso. Rússia, China, etc. Essa região é tão rica. Tão rica. Olha o que ela fala dessa região. Tão rica. Tão rica. It's off the charge. Quer dizer, é uma região riquíssima. É uma região riquíssima. Off the charge. É esse tipo super rica. Essa região que nós estamos falando. Eles têm que ter orgulho dessas riquezas. Nós temos que ter orgulho dele ser uma região tão rica, mas os nossos adversários, quem é adversário dos Estados Unidos? A China. Rússia. Eles também sabem disso. Nós temos o orgulho, o prazer, a felicidade de ter essa região tão rica. Mas eles também sabem dessa riqueza. como rica das recursos que essa região é. 60% do lítio do mundo está na região. 60% do lítio do mundo Lítio. Como é que fala lítio em português? Lítio. 60% do lítio no mundo está naquela região. 60% do mundo está naquela região. Você tem a fruta lítio do lítio. Está falando agora de petróleo. diferente tipo de petróleo nessa região. Ela fala e a Amazônia que muitos chamam do pulmão do mundo. Nós sabemos que o pulmão do mundo na verdade é o oceano. Mas as pessoas continuam dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo. Então está falando de riqueza, de petróleo, de muitas coisas preciosas. 31% do mundo dá água fresca. Muitas pessoas não entendem a importância da água fresca, água potável. E muitas pessoas não entendem, muitas pessoas até dizem que no futuro, não muito distante, talvez nós tenhamos guerras no mundo por causa da água potável. que naquela região tem 30% da água do mundo. Do mundo. Tem gente que acha que o Brasil é paizinho. E nós temos adversários China, Rússia, que estão tomando, que estão pegando, se aproveitando dessas riquezas. Todos os dias. Agora aqui na nossa vizinhança. Olha o que acontece. Questão de segurança. E as coisas que acontecem nessa região, porque o pessoal entenda, mas uma coisa que eu tenho que explicar. Ela não está falando para brasileiros. E isso, ela está falando para americanos. Então você tem que se colocar no que ela está falando. Ela não está falando com brasileiros, ela está falando com americanos. E ela está dizendo o seguinte, que esses adversários, nossos inimigos estão invadindo essa região. E eles invadindo essa região é um perigo para a gente. É o que eu falei para você. O Lula diz que é amigo. Cara, países não têm amigos, são aliados, são interesses políticos, interesses financeiros e interesses na questão de segurança nacional. Se a China invade essa região, a gente tem um sinal de alerta, porque agora eles estão muito próximos aos Estados Unidos. Então é isso, ela está falando com o povo americano, não está falando com o brasileiro. Perigo nos Estados Unidos. Então, nós temos que ser parte dessa vizinhança. Nós temos que fortificar nossos vizinhos. Nós temos que proteger e dar condições aos nossos vizinhos. e o secretário Austin fala sobre isso, a deterrence integrada e eu sei que foi falado um pouco antes hoje, mas eu posso expander sobre isso também como vamos para o avanço, porque eu acho que é realmente importante e todo mundo nessa sala é uma parte disso. Você é uma parte dessa chamada para a ação. Você, todo mundo aqui faz parte desse call to action, é uma chamada para ação. Nós temos que agir. Nós temos que ajudar mais essa área, temos que proteger essa área e entender que nossos inimigos não podem invadir. O Brasil nunca será um comunismo, pessoal. Nós temos que fortificar os nossos vizinhos, entender o quão rico eles são e também que os nossos inimigos estão na região. Os nossos inimigos estão na região. Olha isso que é forte. Ela não está dizendo que eles estão tentando entrar. Ela está dizendo que os nossos inimigos já estão nessa região. Ou seja, a China, a Rússia já estão nessa região. Eles já estão ali. aí ele faz uma pergunta. Vamos focar no nosso vizinho, uma outra região. E essa é China. 21 países ali naquela região. Eu não saberia como traduzir isso, mas basicamente a China ela tem uma iniciativa que é entre aspas ajudar os países pequenos emprestando dinheiro para construção de portos, construção de estradas, emprestar. Agiotas. Eles emprestam dinheiro para países que vão quebrar, eles estudam o lado financeiro do país, eles sabem que o país não terá condição de comprar, de pagar, aí eles botam um requisito. Se você não pagar até esse dia, nós usaremos o seu porto durante dez anos. nós usaremos sua base, o seu aeroporto durante quinze anos. É isso que a China tem feito com essa iniciativa e muita dessa iniciativa está indo para a América do Sul, América Central também, que vai falar sobre isso agora. Eu quero que você explique o que é isso, como você vê essa região. Explica para a gente o que quer dizer isso, essa iniciativa da China. O que você está fazendo contra isso? A China está jogando xadrez, muitas pessoas pensam, Fábio, por que você fala de cheque mate? Eu sempre falo, na geopolítica é um tabuleiro de xadrez. Tudo o que acontece são jogadas. Você olha um iceberg, você só vê a pontinha. Você não vê que embaixo daquela pontinha é uma montanha gigante do iceberg. E para complicar mais ainda as coisas, a jogada política, nem a pontinha você vê, porque eles fazem cortinas de fumaça. Então é muito complicado para você entender o que está sendo falado, o que está sendo feito. Eles falam uma coisa e fazem outra. Tudo é um jogo de xadrez. Então ela fala, claro, que a China está jogando xadrez. eles estão, aquilo engraçado é que ela usa um termo que nós conhecemos muito no Brasil nos últimos anos. Ela está fazendo um teatro, lembra? Do teatro das tesouras. Ela, a China está jogando xadrez fazendo um teatro. É um teatro para todo mundo. ou como eu posso falar num sentido comum, ela está preparando a mesa. Aqui nos Estados Unidos existe uma expressão dizendo she's setting the table, quer dizer, está preparando a mesa, está preparando para comer, está preparando para dar o bote. 21 dos 31 países assinaram com a China essa iniciativa chinesa. 21 de 31 países já assinaram. Cobre quase toda a região. 25 dos 31 países. 25 países que têm projetos dentro do país. 25 desses países já têm projetos dentro dos seus países, como metrô, ela vai dar exemplo só, metrô, estradas, comunicação, todos esses projetos, né? A China vai, empresta dinheiro para fazer rua, para fazer porto, para fazer aeroporto, para fazer uma represa, tudo isso. 25 países já concordaram, já têm projetos dentro do seu próprio país patrocinado pela China. Parece que existe investimento, esses países estão com fome de investimento, então a China identifica os países que estão com fome de investimento e fazem isso. Estão com fome para quer dizer, eles estão querendo mostrar coisas para o seu povo, então isso fez um impacto grande, negativamente, nessa região. 22 milhões de pessoas nessa região toda estão na pobreza, engraçado, o Lula falou que era 120 milhões só no Brasil, são 22 milhões na região toda. Fala também do negócio de Covid, tudo isso. O que ela está dizendo é o seguinte, esses países querem fazer algo para ajudar o povo que está na pobreza, mas eles estão caindo numa armadilha, porque eles estão negociando com a China e a intenção da China não é ajudá-los, a intenção da China é ser um agiota. Quando estão desesperados, basicamente, eles aceitam esses projetos. E como a gente sabe, eles caem em uma armadilha. Qual é a armadilha? Eles recebem dinheiro, porque estão desesperados, chega um momento, não conseguem pagar, eles caem na armadilha chinesa. empréstimos eventualmente eles têm que pagar ou eles têm que pagar. Então chega a hora de pagar a dívida, eles não têm como pagar, então eles terão de ceder a sua soberania, ou seja, deixar com que a China venha possuir algo por uma soberania, um porto, um aeroporto, e ali a China faz uma base militar. É uma armadilha que muitos desses países estão entrando na armadilha chinesa. Aqui ele fala uma coisa, aqui ele vai falar do Brasil, interessante o que ele fala, eu vou tentar explicar para você aqui, porque ele fala do Bolsonaro agora. Presidente foi perguntado muito tempo atrás o que ele acha da China e Bolsonaro disse que são parceiros comerciais. Então ele diz o que que você vê como um comandante das forças armadas que o presidente Bolsonaro não viu? Porque o Bolsonaro de uma maneira inocente ele está dizendo que a China não é uma ameaça ao Brasil. Bom, pessoal, aqui primeiro ele tem que entender o que é política. Ele está falando de militar claramente que o Bolsonaro sabe que a China é uma ameaça para o Brasil. Só que o Bolsonaro como presidente tendo a China como o maior colaborador comercial, você não pode sair tacando pedra para todos os lados dizer que a China é uma ameaça porque você iria prejudicar o relacionamento, claro. então ele não entende que o presidente tem que ser diplomata, ele não é um soldado, ele não é um capitão naquele momento, ele é presidente. O presidente Trump também fala isso, o presidente Biden também fala isso, todos os presidentes falam a mesma coisa. Então, primeiro que ele tem que entender, Bolsonaro falou porque tem que falar. Agora, claro que Bolsonaro sabe que a China é uma ameaça, é óbvio que sim, só que você como presidente não pode falar, porque é o seu grande aliado de dinheiro, onde você faz o dinheiro, vende compra, então vamos entender isso. Mas qual a opinião dela sobre a China não ser um problema, um perigo para o Brasil? O que você gostaria avisar a eles, aos brasileiros? como eu vejo o investimento da China, a China está investindo em comunicação, está investindo em espaço, em uma questão de espaço, questão, por exemplo, você sabe que aquele sistema de 5G do Huawei, sei lá como é que fala aquele negócio, os Estados Unidos foram proibidos, o Brasil foi aceito, vindo da China, isso é um problema sério, as infraestruturas que são fantasiadas como algo bom, países fazendo negociação com a China, dando a China 50 anos, fazendo aluguéis de 50 anos para ter ali o espaço, ter acesso ao espaço daquela soberania, ou seja, você perde a soberania dando o seu espaço aéreo para a China durante 50 anos. porque 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 nós temos a maioria dos projetos espaciais da China nessa região da América do Sul e na América Central na China o que está acontecendo na China nesse momento o maior formação militar da história da China a China nesses últimos anos os Estados Unidos estão observando obviamente o maior crescimento militar da história da China acontece nesse momento quer dizer a China está se preparando para um Taiwan a China cresce está investindo muito nos militares a China cresceu muito nos últimos anos por que você deveria se perguntar por que se a China tem esse grande exército um dos maiores do mundo na China por que que eles estão vindo para Brasil Argentina para América do Sul América Central e colocando dinheiro fazendo aluguel para ter acesso ao seu espaço com aluguéis de mais de 50 anos por que vocês acham que a China está fazendo isso se tem um exército tão grande na China porque eles estão tendo acesso a infraestrutura em todos os eu vou parar por aqui porque cara isso aqui é muito interessante depois eu posso continuar com outros pedaços senão a live vai ficar muito muito longa eu só botei oito minutos do que esse general falou oito minutos e você consegue entender que tudo que a gente vem falando que as pessoas dizem que é teoria de conspiração que Bolsonaro é maluco que esse cara é maluco general quatro estrelas responsável por essa área nos Estados Unidos falando exatamente tudo aquilo que a gente vem falando tudo que o Bolsonaro falou dos interesses ela está falando exatamente a mesma coisa